Vamos ao recado do telespectador DDD 3399111443, enche o telão, vamos lá! Boa tarde, Nico, tudo bem? Manda um abraço pra minha mãe, Noêmia. Hoje quero homenagear minha mãe, domingo é o dia das mamães, né? Mas na verdade, todos os dias são dias delas, é verdade. Mãe, minha rainha absoluta, você é a maior inspiração pra minha vida. Não consigo expressar em palavras a gratidão que tem por tudo que fez e faz por nós. Te amo muito, feliz dia das mães. Nico, meu nome é Ananda, sou da Rua das Bandeiras, bairro Vila Rica, Noêmia e seus filhos. Gente, a Ananda escreve bem, eu gostei dessa mensagem. Essa mensagem a Ananda copiou, eu que queria escrever isso, sabia? Essa, pode só trocar pra mim lá, bebiano. Copia pra mim, Valberto, esse pedacinho, manda. Vou tirar lá o nome da mãe dela, colocar lá Dona Irassema e assinar lá embaixo meu nome. Eu que queria escrever, bonita assim, tá? Olha os meninos aí, ó. Todo mundo abraçando a rainha. Nico, boa tarde, aqui é o Eduardo. Fala, Eduardo. Hoje quero mandar uma mensagem para minha mãe. Minha mãe é tudo na minha vida. É mãe e pai, eu amo ela. Ela é minha vida, tudo que eu tenho é ela. A amo demais. Quero que Deus abençoe sempre e todas as mães que cuidam dos seus filhos sozinhos. Aí, ó. Parabéns, né? Que são guerreiros que fazem a jornada dupla, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia, tô joia. Sou a Fabiana do bairro Bela Vista, em Ipatinga. Manda um beijo pra minha mãe, a Dona Maria, que mora lá em Serra dos Aimoresses. Seu programa é bom demais. A Fabiana manda um beijo pra mamãe, a Dona Maria, lá em Serra dos Aimoresses. Lamonia conhece lá na Lamonia. Serra dos Aimoresses. Boa tarde, Nico. Sou Juliana do Vale Verde. Oi, Juliana. Manda um abraço pro meu bebê e pra minha mãe, Maria Luísa, que está em BH. A mamãe dela tá em BH. E aqui está o bebezão. Aí, ó. Tamo junto. Beijo pra vocês. Próxima. Próxima. Nico, quero mandar um feliz dia das mães para a melhor mãe e avó do mundo. Te amo, mãe. Tá aí. Neide Mara assinando. Ah. Seria o quê? Alcia, o nome? O Valber, eu tenho uns nomes que eu não consigo ler assim não, Valber. Alcia. Alcia, tá sem acento. Boa tarde, Nico. Sou do Vale do Sol 2. Queria mandar os parabéns pra minha mãe, Cleide. Te amo, mãe. É a Duda. Aí. Te amo, mãe. Lá no Vale do Sol 2. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô joia. Eu sou do Vila Rica e todos os dias eu assisto você. Meu nome é Bernard e tenho 10 anos. Um beijo para o Bernard. Lá eu tenho o Bernardo. Com o. É. Boa tarde, Nico. Manda um oi pra nós aqui, hein. Timóteo. Um abraço, Alice. Balança todas as mamães de Timóteo. Eita. Aí é bom, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Áquila e moro no Cidade Jardim. Minha guerreira, minha rainha, minha melhor amiga. Ah, amo demais. Dona Aparecida. Aí está a Dona Aparecida toda, toda. É, Dona Aparecida. Áquila vai levar surpresa pra senhora aí, tá? Aí, ó. Olha lá, Monier. É. Põe só aqui esse pouquinho de coisa no prato, né? E joga aqui tanto de negócio. Eu não gosto assim, não. Gosto um prato grandão e cheio de coisa. Negócio de... Quando eu for ligar na sua casa, você precisa ficar jogando isso no prato, não. Você pode me entregar o meu. Caprichado. Encher todo. Olha lá aqui esse negócio desenhado, lá, Monier. Pode lamber depois? Petit gato. Que petit gato. Nico Mendes, boa tarde. Esta é a nossa irmã Sônia Barbalho. Que depois da partida de nossa mãe, Dona Lourdes, assumiu o papel de mãezona da família. Parabéns a ela e a todas as mães da família Cláudio Barbalho, da Ilha dos Araújos. Ei, Cláudio. Essa foto ficou bonita. Beijo pra ela, que assumiu o papel de mãe. Acontece isso, né? Irmão mais velho, a irmã mais velha, assume por vezes isso, né?